Olá, vamos pensar um pouco. Deus deu a todos o julgamento, a língua, olhos, ouvidos e coração para pensar. Eclesiástico 17, 6. Vamos pensar um pouco juntos sobre a palavra coração. O coração como órgão físico do corpo humano é um elemento vital. No aspecto fisiológico, o coração pulsa do início ao fim da vida, atestando que a pessoa está viva. No lado emocional, através do coração, expressamos nossos sentimentos e emoções. Diz-se que o coração é o lado sensível do corpo. Na Bíblia, o coração ocupa um lugar importante como sinônimo de amor, bondade e ternura. A palavra coração, em hebraico, lab, e em grego, cardia, tem significados que muitas vezes vão além da compreensão ocidental destes termos. Em hebraico, por exemplo, o coração tem um significado muito amplo, pois, através dele, a pessoa expressa o que tem dentro, no sentido mais profundo. Em grego, o coração tem um lado mais racional, um lado mais intelectual, que muitas vezes está mais associado ao pensamento. De fato, as duas perspectivas são complementares, porque estamos falando de um coração humano, em sentido mais amplo. Assim, podemos afirmar que o coração é a sede das emoções, das memórias, dos projetos e das decisões importantes para a vida. Deus também tem seu coração, seus pensamentos e seus planos para o mundo, a humanidade e tudo o que ele criou em seu amor. Está escrito no livro dos Salmos. O plano do Senhor permanece para sempre, e o propósito de seu coração, de geração em geração. Salmo 33, 11 Diante deste plano de amor, que habita no coração de Deus, O ser humano também responde de acordo com o seu coração, de uma maneira livre. Está escrito na carta aos Romanos. Mostram, pelo seu proceder, que trazem escrito no coração aquilo que a lei ordena. A voz da sua consciência ensina-lhes o que devem fazer, e acusa-os ou defende-os, conforme os casos. É isto o que acontecerá, de acordo com o Evangelho que eu anuncio, no dia em que Deus julgará, por meio de Jesus Cristo, até os segredos de cada um. Romanos 2, 15 a 16 Neste contexto bíblico, no contexto bíblico, o coração é o lugar onde o ser humano encontra Deus. Este encontro atinge sua plenitude no coração de seu Filho único, Através de sua vida, dada pela vida de todos. Ele faz isto por amor, e exige um compromisso de amor também até o fim. Durante sua vida, Jesus não somente falou em parábolas, fez milagres, curou pessoas, mas ele também ofereceu seu coração para carregar nossas dores e fatigas de cada dia. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Mateus 11, 28, 29 Entrar em relacionamento profundo com Deus envolve riscos, envolve um risco. Está escrito no livro do profeta Jeremias, Um de vocês será seu líder, sim, um de vocês o liderará. Permitirei que ele se aproxime de mim, pois ninguém mais ousaria arriscar sua vida para se aproximar de mim, sem meu convite, diz o Senhor Jeremias 30, 21 Mas o risco sempre tem um aspecto positivo, como por Maria, que por seu fiat se tornou a mãe do Salvador. Ela precisou guardar em seu coração os mistérios da vida de seu filho, Mesmo com uma espada de dor em seu coração, ela suportou até o fim, ao lado de seu filho. Os apóstolos que deixaram tudo e correram riscos para seguir Jesus. As decisões mais importantes na vida têm aspectos racionais e elementos que habitam o coração, que nos movem através da vida. A tempo e a contra-tempo. Segundo Timóteo 4, 2 Um coração novo, Ezequiel 18, 31, é o que Deus quer para cada pessoa em sua vida. Este novo coração é fruto do fogo do amor de seu coração, que quer queimar as misérias de um coração de pedra e transformá-lo em um coração de amor semelhante ao seu. Derramarei sobre vós água pura, que vos limpará, sim, limpar-vos-ei de toda impureza, de toda idolatria. Eu lhe darei um novo coração e colocarei em vós um novo espírito. Tirarei seu coração, que é tão insensato quanto uma pedra. Eu substituirei por um coração receptivo. Ezequiel 36, 25, 26. Cultivemos um coração puro para um dia ver a Deus. Mateus 5, 8. Obrigado. Recordemos que o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Romanos 5, 5. Que o Espírito Santo nos ilumine para amar mais. Amém.